Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai apresentar os novos slugs Estrela de Prata para vocês. Pessoal, os chumbos Estrela de Prata estão lançando novos slugs 5.5 e 6.35. Hoje a gente vai começar os testes com chumbo 6.35 de 44 grains. O chumbo de 44 grains é feito com 99% de chumbo, ele é puro praticamente, tá bom? Ele é de 44 grains para ele servir em magazines pequenos igual a esse daqui. Foi feito para ciclar perfeitamente. Então é um chumbo que você tem o máximo de peso no mínimo de espaço. Por ele ciclar perfeitamente ele vai servir em muitas e muitas carabinas para se dizer quase todas do mercado, tá bom? Essa aqui é uma arma de 60 joules. Começamos com os testes de precisão. 40 metros, fizemos 7 disparos. Errei apenas o primeiro que eu estava compensando a luneta porque eu não sabia onde ia pegar, tá bom? Estava regulado com chumbo de pélides. Acabei fazendo 7 disparos, errei o primeiro e os outros 6 eu acertei tranquilamente, tá? Todos os outros 6 disparos eu acertei. E por incrível que pareça, ele tem uma expansão perfeita em 40 metros quando bate em alvos duros. Para vocês terem uma noção, quando bate em um alvo duro, ele de 6.35 ele passa para 24 milímetros. Olha o tamanho da expansão que dá esse chumbo. Então ele é um chumbo muito bom para perfuração e expansão. Em alvos moles, ele tem uma expansão menor. Ele passou de 6.35 para 16 milímetros. Mas realmente é um chumbo que ele tem uma ponta ogival no qual ele dá máxima penetração e também te dá máxima expansão quando bate em um alvo duro, por exemplo, igual um osso. Esse chumbo, ele é indicado para caças de pequenos, médios e grandes animais em qualquer arma 6.35 que utilize magazines curtos, igual a este daqui. Cicla perfeitamente. Na minha humilde opinião, realmente é um chumbo muito, muito bom no qual não pode faltar no seu acervo de chumbo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto